Transcrição e Legendas Pedro R. Salve galera, mais um vídeo de ranking do Devil Jin, vamos continuar nossa saga e como saiu o anime do Tekken ontem, vocês não viram, pode assistir mano, danadão, garante, vai ter minha opinião logo no canal, pode ser semana que vem, bom, bem provado né, porque hoje é sexta-feira, vamos ter que jogar de Devil Jin com a roupa, calça preta, que eu vou comer de novo mano, porque tá hype anime, tá muito bom, comenta aí o que vocês acharam do anime por enquanto, mas eu vou fazer minha notificação, se você me segue no Twitter, eu já comentei o que eu achei né, em poucas palavras, e é isso, se você é novo no canal, se inscreve com mais conteúdo de Tekken, estamos lá, teve patch, hoje é o primeiro vídeo no patch 5.0, como eu gosto de chamar, season 5, e teve o anime ontem né, então bem hype aí, hoje que você tá vendo esse vídeo vai ter o TRT, então vai ter o primeiro torneio online com patch 5.0, season 5, vamos ver como é que vai ser, meus chars foram bem nerfados, estamos aqui com o Devil Jin, que foi um dos chars que foi nerfado também, nada demais assim eu acho, mas ficou ruim, ficou pior né, no caso pior, quer dizer que ficou menos bom do que era antes né, vamos dizer assim, pra vocês entenderem, pior não quer dizer lixo, necessariamente, então é isso, quando aparecer alguém a gente volta e eu falo mais, uh, apareceu, é o Ready for the next battle, é isso pessoal, conseguimos, achamos um, não sei quem é, mas o que eu queria falar também é que a próxima, se você não lembrar, eu vou lembrar vocês agora, é o Dedé Benu, Divine Ruler de Armor King, o próximo chars que a gente vai jogar pra tentar pegar Fujin, é a Lydia, que foi muito nerfada, é, e é isso né, a, semana que vem provavelmente vai ter vídeo na quinta-feira também, o primeiro, o primeiro chars que eu vou fazer, ninguém mencionou, nenhum chars que queria, então eu vou fazer o primeiro da Ana, porque a gente tem o tutorial da Ana recentemente né, então eu vou, é, fazer com que eu fale dela, fazer o vídeo sobre ela, primeiro né, e deixar o card lá do tutorial pra ela, se você quiser aprender a Ana ainda dá, porque ela não mudou muita coisa, é só uma coisa bem, bem básicas né, faz diferença bastante no gameplay dela, mas ainda assim, o resto é igualzinho, uh, porra, apertei, mas demorei, vamos lá, caralho, pertei dois de novo dela, tá atrasado velho, nossa, o cara é meio que ter um Darkupper no Neutron ali, tá do nada, vamos jogar melhor vai, counter, FUNISH, FUNISH, O que? O meu genérico ainda Toma o meu Raid Kick nerfado Ah, estamos pertinho do Eternal Roller Mas se ele for a revanche e eu ganhar A gente fica já perto da promotion Bom, mas a minha opinião rápida aqui Sobre o Devil Gen, as mudanças dele Ficou pior, sim, claro Não falei pior, não é necessariamente ruim É uma comparação do que estava antes Mas ele ainda é bem forte Uau, STF Aliás, tem um vídeo prontinho dos grabs do Armor King Que não mudaram Assim que tiver, não tiver que mais fazer vídeos sobre as novidades Que eu vou postar E vou começar a fazer Assim que liberar mais espaço Por causa desses vídeos aí que eu tenho que fazer, né Vou voltar a fazer o tutorial do Armor King Que também não mudou muita coisa Só um golpe na real Oh Perfeito ROUD FOUR FIGHT Nice O poder do level é poderoso O poder poderoso Voltamos, achamos mais um aqui, tá? Graças a Deus, estamos indo Vamos que vamos E é o TDB nu de novo, na arena Ai, ai Caralho, o Armorking já tem respeito, né? Já tem respeito O Armorking é brabo Mas a gente tem que bater nele Tem que ganhar dele Infelizmente, a gente tem que tentar ganhar dele É isso Já deixou o like nesse vídeo Compartilha também, pessoal Eu sempre esqueço de falar, mas compartilha o vídeo também Não seja egoísta, compartilhe com seus amigos Seus grupos Olha esse ranking de maneiro aqui Olha só que coisa legal Lembrando que tem live todos os dias Hoje tem live também, esqueci de falar Tem live jogando Elden Ring Vamos lá trocar uma ideia Sobre o patch, sobre o anime É a parada da 2x2 ali Que porra é essa, mano? Vou espirrar Caramba E até doeu, porque eu tentei dar uma segurada Wow Fica meio parada Deu dina Ah, de novo Não, era para dar neutro ali Wow Era para dar neutro ali Uau O cara joga estranho, mano É assim, sei lá Muito esquisito, muito esquisito Ele fica parada, ele dá uns golpes soltos assim Fica totalmente estático Ele vazou já Bom, ia ser a promotion Vamos tentar achar mais uma Se der certo A gente consegue subir Mais um vídeo Dois promotions seguidas Bom pessoal Vou terminar o vídeo aqui Então não vai ter duas promotions no mesmo vídeo Vai ser só três lutas Porque não está aparecendo ninguém Já está bem tarde Já uma e meia da manhã Aqui Então Deve ter muito mais gente jogando Se tiver gente jogando Então obrigado por assistir o vídeo Foi um pouco mais curto que o normal Mas estamos juntos Lembrando que tem live Às 5 horas 5 e pouco O Elden Ring E hoje tem o TRT Não é Não faço na live Eu jogo Para gravar Para segunda-feira Vamos ver se a gente vai conseguir Como a gente vai jogar Espera aqui Vai dar boa Vamos ver Acompanhe E tentei participar também Que é sempre maneiro Lembrando que tem O Treta Championship Vai ser mês que vem Está quase chegando Falta praticamente Menos de 30 dias Dia 10 e 11 Em torno de dia 10 Quase tudo certo Para viajar Eu provavelmente vou mesmo Não sei que tem algum problema Daqui até lá Mas está quase certo Mas você pode me ajudar A ficar mais fácil ainda Eu fazer isso E me mandando Pix Aqui para mim Para ajudar na minha viagem Todo dinheiro que eu estou recebendo Por enquanto Está sempre para isso E claro Se não gastar Vai ser para melhorar Porque ainda precisa Trocar de controle Esse controle aqui está bem vagabundo E a Começa a jogar campeonato Lá em Curitiba Sem controle legal É mais ou menos isso Mas por que? Porque eu pretendo Mais ir para gravar E fazer conteúdo Para vocês Então por isso que eu estou falando Para vocês Que podem me ajudar A ir para Curitiba Porque eu vou fazer um vlog Que eu sempre faço em campeonato Vocês gostam Mas eu acho que vocês gostam Porque geralmente Dá bastante view Lá no treta Eu já fiz isso ano passado Vou deixar até o card aqui 2019 Que eu fui com o Folone E se vocês quiserem me ajudar Para mim nesse ano também Vai ser muito massa Vai ser que eu vou viajar Com o pessoal Vocês vão ver no vídeo E toda a minha estadia Que eu até vou ficar mais tempo lá Porque da outra vez Eu fui na sexta E já fui no sábado No domingo de manhã Eu já fui embora Se daí eu vou ficar mais tempo E também eu vou ter mais Liberdade para fazer O que eu quero Porque eu não vou estar Na casa de ninguém Então foi muito de boa Mas eu não quis ficar Fazendo gravando Na casa dele Porque sei lá Mas eu não achei Que seria muito bacana Mas enfim Muito obrigado Para assistir esse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva Para conseguir mais conteúdo De Tekken Então quase full Jin De Devil Jin Agora sim nerfado E vamos que vamos Até o próximo vídeo E falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON